Mais uma luz se apaga Mais uma vez eu abraço A ilusão que está perdida Mais um dia que passo Pensando, sonhando contigo Mais uma noite que passo Acordado sem poder dormir Quem me dera pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas que ausente Passei tão distante de ti Mais um dia que passo Pensando, sonhando contigo Mais uma noite que passo Acordado sem poder dormir Quem me dera pudesse saber Quanto tenho sofrido Nestas horas que ausente Passei tão distante de ti Música Música Amém.